E aí, galera! Quando eu mandei você sentar, você sentou bem devagar Quando eu mandei tu rebola, tu rebolou Quando eu mandei você sentar, você sentou bem devagar Quando eu mandei tu rebola, tu rebolou Agora desce, fazendo careta, desce Com a mão na cabeça, desce Ela gosta dessa demais Sobe minha temperatura, sobe você me tocou Usa, usa, vem, Bruno, vem Só você que me domina, o beijo que combina É fogo na casa, mina Maravilhosa Só você que me domina, o beijo que combina É fogo na casa, mina Ela é quente, realmente, do jeito que o monte gosta Olha como ela tá soltinha, olha como ela tá gostosa Vai joga, vai joga, joga Maravilhosa Olha como ela tá soltinha, olha como ela tá gostosa Vai joga, vai joga, joga Maravilhosa Quando eu mandei você sentar, você sentou bem devagar Quando eu mandei tu rebola, tu rebolou Agora desce, fazendo careta, desce Com a mão na cabeça, desce Ela gosta dessa demais Sobe minha temperatura, sobe você me tocou Atenção, atenção, vem com a gente Só você que me domina, o beijo que combina É fogo na casa, mina Maravilhosa Só você que me domina, o beijo que combina É fogo na casa, mina Maravilhosa Só você que me domina, o beijo que combina É fogo na casa, mina Maravilhosa Maravilhosa A CIDADE NO BRASIL